Desde menorzão, nossa pelo céu Tem uns esperto que quer pa' com nóis Tô coberto de fé pra esses bichos Quanto bom de passar cê não olha pro lado E se o clima ficar esquisito É só o lado mal dos menor revoltado Mó praia na quebra 3 combo pra ficar firmão Sem falha, humildade e respeito vem de antemão Tô na luta de sempre Tenta ludibriar que cê vai se enganar Pois os fatos não mentem Sem espaço pro erro pra não desandar Tô na luta de sempre Tenta ludibriar que cê vai se enganar Pois os fatos não mentem Sem espaço pro erro pra não desandar Daí Cabela é o ponte do Tônica Autry Faz o seu amor muito e também seu lado bom Segui pesado, porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então cobra a atenção Tenta ludibriar que cê vai se enganar